Música Galera, aqui estou com os meus, os seus, os nossos, os sete eternos bebês que vocês tanto amam E eu amo demais também, tá? Olha, Tom, Carminha, Cosmo, Tris, Cristina, Justin e a Sue Marcaram o canal aqui, eu já amo demais essa família aqui, tá? Eu pedi pra vocês votarem em quem deveria se tornar adolescente Porque já está na hora de um deles se tornarem adolescente, tá? Mas, nossa, todos estão muito alegres e é de madrugada aqui Meu Deus, aproveita que todos estão muito alegres, vou colocar o Peter pra pintar aqui Porque aí, ele... o que é isso, gente? Que ele quer sair pra correr Ah, tá E aí os outros não enchem o saco dele Olha só como é que eles são empolgadíssimos Pra quem não sabe, eu sou o Lucas, seja bem-vindo ao canal... Eu coloquei S no final do meu nome, gente? Espero que sim, eu sou o Lucas Pra quem não sabe, esse aqui é o canal Desenertizado Pra quem não sabe, meu nome é Lucas, esse aqui é o canal Desenertizado Me enrolei todinho na abertura E a gente tá aqui hoje para continuar com esse desafio aqui que tanto amamos, tá? Vamos limpar o jogo aqui Que eu vou colocar isso pra jogar E Carminha não consegue se comunicar com um monstro debaixo da cama Ah, pelo amor de Deus, gente Carminha, tá, vai cagar Eu, hein Cara, quem que fica destruindo isso daqui toda hora? Nomear bonecas Nomear a família de bonecas Otárias Tá, porque não tá dando Toda hora quebra isso daqui Na votação de vocês, gente Carminha, Justin e Cristina ficaram na frente Então eles vão ser os primeiros adolescentes aqui Tá, já está decidido isso Cara, vocês estão todos aqui Tá, batendo papo, fazendo um monte de coisa Ninguém vai fazer tarefa Eu vou fazer um bolo pra eles, tá bom, gente? Vai fazer lição de casa Você não tem Você vai fazer lição de casa Você tá triste? O que que foi? A casinha de boneca não é pra você Garoto, eu, hein Vai fazer lição de casa E você? Tá com fome Vai fazer lição de casa também E você? Você? Vai fazer lição de casa também E você? Vai fazer lição de casa também Tris acabou de ser uma boa amiga de Carminha Ok O outro tá inspirado aqui Vamos vender isso daqui Nossa, vale só isso? Tô acostumado com as pinturas do... Do Jorginho Que vale mais de mil E a dele vale só isso O Peter tá na hora de melhorar essas coisas aí, hein Vamos aqui então fazer o bolo, tá? É assar, não é, gente? Não, não é assar, não Cozinhar Bolo de chocolate Gente, eu tive que parar a gravação um pouquinho Agora que eu voltei Eu vi Que eu gravei Algumas coisas aqui Mas que bom Que foi muita pouca coisa O que acontece? Eu pedi pro Peter fazer o bolo Ele fez o bolo Só que aí Quando todo mundo ia lá cantar parabéns Que eu pedi pra colocar a parada lá Só que aconteceu Eles comeram o bolo Eles não tão querendo envelhecerem não Só pode Mas eles vão voltar do colégio Agora vão envelhecer Porque chega Já tá todo mundo muito tempo como criança já Já que o desafio deu tudo errado Eu perdi o save Eu tive que voltar Ih, gente Vai muito mais além, hein Ah, gente Nem sei Vai, confronto a criança nova Sei lá o que tá acontecendo Olha As nossas molduras aqui Os nossos Quadros aqui Dão muito pouco dinheiro Tô acostumado com os quadros do Jorge Esses quadros aqui Não dão nada de dinheiro Meu Deus Pronto Vamos colocar algumas coisas aqui Agora é Aproveitar que ele tá sozinho em casa Mas ele tá com sono já Vai ter que dormir Vai dormir Peter foi dormir Aproveitar que ele tá sozinho em casa Porque depois que essas crianças chegam Meu Deus do céu Mas a gente vai fazer outro bolo Tá Eu vou fazer outro bolo E vou colocar E vou colocar Pra as crianças poderem Assoprar Vai ser o Justin A Carminha E a Cristina Que vocês escolheram Ih, tá todo mundo voltando estressado Olha isso Bom, eles chegaram Tom Estão todos cansados Eu acho Deixa eu ver Olha Carminha Tá cansada O Cosmo Tá cansado Caraca Todos os meus filhos Estão cansados O colégio foi Animado Hein, gente Cristina E Sul Nossa Vai todo mundo dormir Todo mundo pra cama Bom Eu vim aqui E agora eu coloquei Pra cozinhar Outro bolo De chocolate Gente, tá Esse outro bolo Agora vai dar certo Vai ser o que A gente vai soprar Três velas Tá Que vão ser Três aniversários E aí Depois A gente vai Pros próximos Tá todo mundo Dormindo muito bem Ninguém reclamando Do monstro Debaixo da cama Até agora Graças a Deus Ó A luzinha lá Tá acesa Tem uma luzinha Pra cada um Meus bebezinhos lindos Amo vocês Mas por favor Não façam bagunça Aí já vou colocar Assim pro Justin Acordar Pra ele ir ali E acrescentar velas Chega de dormir Justin Vai lá Vem soprar aqui Vem soprar a vela Acrescenta a vela aí E Ai meu Deus Esse é o aniversário Do meu filhinho Por favor Assoprar velas Aniversário do primeiro Ai Larga esse bolo aí Pelo amor de Deus Ó Vai soprar Animação É tão bonitinha Gente Nosso primeiro Adolescente Está aqui Que é o Justin Ele tá ali Como geek Já Olha que bonitinho Que ficou ele Ai meu Deus do céu É Então Ele é geek Ele é totalmente geek Então vamos aqui No conhecimento Gênio da informática Cérebro nerd Combina Ah esqueci de colocar Outro traço ali Depois a gente escolhe Outro traço Gente Ele tá doido Pra ir no banheiro Já Então vem aqui E vai ao banheiro Pelo amor de Deus A outra que vocês pediram Era Carminha Não era Carminha Acorda aqui então E acrescenta as velas ali Ela tá doida Pra ir no banheiro também Ó os bebês Eu chamo eles de bebês Até hoje Vem aqui E assopra a velinha também Carinha dela E agora Vai virar Uma menina maligna Olha a cara dela De quem é má Carminha É má Ela ficou a cara da Carminha Mesmo gente Carminha então Não é depravação Ela pode ser Uma inimiga pública Porque Carminha Ela era assim Além de maligna Ela é segura de si Tá Carminha é segura de si Porque Carminha na novela Era Bem Ela era segura de si Olha a roupa dela Nossa Veio gordinha hein Carminha Agora vai no banheiro também Todo mundo querendo ir no banheiro Meu Deus E o outro que vocês pediram Era Cristina Essa sim Tem que ficar igual a Cristina Young Pelo amor de Deus Acrescentar a vela de aniversário Garota Garota Vai no banheiro Tem outro aqui Eu hein Cristina Agora você assopra As velhinhas Tá Carinha dela E aqui está a nossa Cristina Gente Ela vai ser Ela vai ser médica Cara Ela vai trabalhar como médica Mas vamos colocar aqui Que a Cristina Ela era bem Como eu posso dizer Era uma sim Era uma sim Era uma pessoa Na série Muito Do conhecimento É vamos colocar esse aqui Esse sim Que ia ser bom Em muitas coisas De uma vez Sei lá Ela era bem segura de si Isso aqui eu concordo Olha a carinha dela aqui Ah tá ficando parecida Né gente E agora todo mundo pode Vir comer Vamos ficar com esses Três sims Por enquanto Tá E ela é a única Que cresceu Sem vontade de ir pro banheiro O resto Tá com o quarto De criança Mas é Não tem problema não Que daqui a pouco Eu é No próximo episódio Eles que vão crescer Tá Vem pegar um pedaço Isso aqui E a gente Vocês gostaram Olha a cara da Carminha Ela ficou bem Estranha Mas a gente arruma A roupa deles Numa outra live Olha a cara dela Carminha Ela tá com uma cara Tipo assim Que que é isso aqui Que família é essa Que eu tô Eu pertenço A isso aqui mesmo Talvez seja isso Olha a cara do Cosmo Gente Os quatro Eu vou fazer No próximo episódio Cosmo Tá andando dentro Do Do coisa E tá doido Pelo banheiro Também Cara Já mandei ele No banheiro Por que que ele não foi Ah Meus outros Filhos São tão fofinhos Eu sinto falta deles De quando eles eram Bebês ainda Pra vocês terem noção Cosmo Tá com uma Empolgadíssima Mas eu tô sentindo Que ele vai mijar Na calça Eu estou sentindo isso Porque olha como é que ele tá Eles tão brincando aqui Gente Olha o Justin Com a Carminha Com a Carminha não Com a Cristina Todo mundo apertado Pra ir no banheiro Vem aqui E pega mais um pedaço Quem tá chorando aqui Gente Por que Por que que você tá chorando Garota Me explica isso Será que ela tá com medo Desse filme Cara O Peter tá paradão Aqui Todo Vem aqui Pinta Vem desse quadro Aqui Pelo amor de Deus Por que que esse garoto Não foi no banheiro Vai no banheiro Pelo amor de Deus Não Não vai nesse banheiro Aqui Gente Eu achei que Cara O Justin Ficou muito maneiro Ele só ficou com uma cara de bolacha Mas ele ficou muito maneiro A Cristina também Cara Olha a cara dela Só a Carminha Que eu achei meio zoada Olha que maldosa Ela Ela é revoltada Não porque ela tá gordinha Nem isso não Gente É mais pela roupa E pelo cabelo Mas eu vou fazer questão De arrumar isso aqui Numa live Com vocês Ela tá batendo No unicórnio Tadinho Meu Deus Vem conversar com a sua irmã Aqui E para de ser revoltada Assim Pelo amor de Deus E eu hein E o Peter tá Já pintou Peter Vamos vender isso daí Pelo amor de Deus Que a gente tá precisando De dinheiro E dá licença Que eu que vou usar O computador agora Vocês vão tudo Pro colégio Ah mas é sábado Pelo amor de Deus É sábado Por que ela tá envergonhada Ih Invadiu a privacidade De alguém E é muito legal Ver essas interações Entre os adolescentes E as crianças Tipo Como se eles fossem Irmãos mais velhos Que cresceram Interagindo com as crianças Ai gente Meu Deus do céu É muito fofo Cara Olha isso Interação Nossa Brincaram Brincaram O negócio Diminuiu aqui Agora tem até um alívio Pro Peter Pro Peter Conseguir fazer as coisas Que ele precisa E gente Eu quero que vocês Comentem também A questão de É Como é que diz Mesmo Eu tô perdido aqui Questão das regras Eles também não trabalham É isso Porque eu vou fazer o seguinte Vou encerrar esse episódio Por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram No próximo episódio Os outros vão crescer Tá E você já vai deixando Seu comentário Sua opinião Ajuda aí no like Não deixa de participar Aqui no canal E fica de olho Porque pode ser que tenha Mais live Hoje à noite Ou à tarde Não sei Um beijo para todos vocês Eu vou ficando por aqui E eu fui Eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.